Muito obrigado Sr. Presidente, queria cumprimentar também o Dr. António Ramalho e a restante equipa e começar por dizer que para nós o Dr. António Ramalho é um técnico, é um executante, mas não é um responsável político e portanto para nós o que nos interessa é evidenciar as responsabilidades políticas sobre o que se tem passado desde o BES até a atual situação do novo banco. Mas dito isto, a verdade é que a atuação desta administração do novo banco tem dado muita força aos argumentos do PCP de que de facto a única solução é o controle público e não esta situação de termos o Estado a pagar a limpeza do banco, mas quem gera o banco é uma entidade privada que o gera de acordo com o seu interesse, sabendo que tem aquele mielheiro de 3.9 mil milhões para usar e que quer usar totalmente e quer ir além desse valor e que fica portanto evidente que isto é também o grande escândalo que estamos aqui a falar, é termos um banco que é pago por todos nós, mas que a Lone Star e a atual administração gera conforme entende, vende os imóveis ao desbarato, dá ativos como perda e sabemos que acabam sempre por ser pagos por todos os portugueses. Para nós uma auditoria como esta não é o que legitima ou deixa de legitimar as opções políticas face ao novo banco, agora o que a auditoria também nos demonstra é que há práticas do BES que continuam atualmente com o novo banco e era sobre essas que eu queria confrontar e que queria que nos ajudasse também a perceber relativamente a dois ou três exemplos porque também não temos tempo para muito mais de como é que se mantém estas práticas. Por exemplo, na página 295 da auditoria diz-se que o novo banco não tem no período da auditoria até 31 de dezembro de 2018, que é até onde a auditoria vai, mecanismos de teste para confirmar as avaliações de ativos imóveis. Sabe onde é que nós já tínhamos visto isto? No BES. Não haver mecanismos regulares de avaliação dos imóveis. E falando de imóveis, garantiu-nos, já disse aqui, que conhece os beneficiários últimos das vendas dos imóveis. Disse até numa entrevista ou num comunicado que é inaceitável fazer suposições sobre o cumprimento da lei por parte do novo banco. E então, posto-se assim é, desafiém-me-la que diga quem é que são, de facto, os beneficiários últimos em relação aos imóveis. Já disse em relação à GNB Vida, mas em relação aos pacotes de imóveis, gostávamos que nos dissesse, porque estamos a falar aqui de milhões de euros que têm sido às custas dos contribuintes e às custas do Estado e, portanto, que nos dissesse quem é que são, de facto, esses beneficiários últimos. Uma outra situação que vem também anteriormente do BES tem a ver com as operações de financiamento para compras de ações, em que as garantias são as próprias ações e que estão aqui mencionadas na auditoria. BCP, PT, Espírito Santo Financial Group, três operações que no ano 2018, portanto, já com a sua administração, deram perdas de 162,8 milhões de euros. O que é que aconteceu aqui? E, pelo que nós percebemos da auditoria, houve um write-off da exposição, ou seja, em 2018, a administração do Novo Banco decidiu limpar do seu balanço estes ativos e, no fundo, passá-los para o Fundo de Resolução, passá-los para a conta que todos nós pagamos com as transferências para o Novo Banco. Limpando-as, cria uma imparidade que vai ser suportada pelo capital contingente. Ora, aquilo que nós queríamos perceber exatamente era como é que foi a interação com o Fundo de Resolução relativamente a esta limpeza destas três posições. Porque o Fundo de Resolução esteve presente na venda do Novo Banco em 2017. Como é que, passado uns meses, aceita que ativos que estavam no balanço sejam pura e simplesmente apagados e imparizados e que sejam colocados para serem pagos por todos os portugueses? Queremos perceber exatamente como é que foi esta interação com o Fundo de Resolução e se levantou alguma questão relativamente a serem consideradas estas perdas de 162 milhões de euros. Depois, um outro grupo de situações que tem a ver com os refinanciamentos de entidades que já estavam com problemas graves, em que nos parece que a atitude do Fundo de Resolução é absolutamente contraditória. E, portanto, gostávamos de perceber exatamente como é que foi esta interação entre a Administração e o Fundo de Resolução. Por exemplo, o Grupo Económico 2, não é segredo para ninguém quem é que se trata, perda de 270 milhões de euros, a maior de todas, um ativo que se estava a desvalorizar cada vez mais. E o Novo Banco queria aumentar ainda mais a exposição a este ativo. Ao que parece, o Fundo de Resolução, neste caso, barrou essa possibilidade e não aceitou que fosse feito esse aumento de exposição. Mas depois temos outros casos, como o Grupo Económico 21, em que a avaliação de risco deste grupo evidenciava, diz aqui na auditoria, evidenciava um desequilíbrio entre a capacidade de geração de cash flows e a dívida financeira. Ou seja, a dívida continuava a aumentar, mas a empresa não faturava o suficiente para cobrir essa dívida. E, apesar de haver essa avaliação de risco, este aumento foi autorizado pelo Fundo de Resolução e foi proposto pela vossa administração. Portanto, queríamos perceber melhor esta situação, porque estamos a falar de uma exposição que passa de 91,5 milhões em 2014 para 200 milhões, mais do dobro, em 2017. E queríamos perceber como é que se faz contra a avaliação de risco do próprio Novo Banco, como é que o Fundo de Resolução aceita este aumento de exposição. E outro grupo, o Grupo Novo, que também não é segredo para ninguém de quem é que se trata, em que um ativo que também se estava a degradar e que o Novo Banco reforçou a sua exposição em 35 milhões de euros, apesar da própria análise de risco do Novo Banco recomendar uma redução do envolvimento com este grupo. E apesar de se recomendar do próprio Novo Banco, da própria avaliação de risco do Novo Banco, recomendar esse afastamento deste grupo, a verdade é que se reforçou e que foi autorizado pelo Fundo de Resolução. E, portanto, estes três exemplos, para lhe perguntar exatamente como é que era esta interação entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco, ou com a Comissão de Acompanhamento, relativamente a estes refinanciamentos que estamos aqui a falar, como é que estas decisões que geraram perdas de centenas de milhões de euros para o erário público, foram autorizadas por um Fundo de Resolução que poucos meses antes tinha avaliado e tinha entregue o Novo Banco nas condições que são conhecidas. Depois, relativamente ao GNB Vida, que já foi aqui referido, estamos a falar de uma perda de 380 milhões de euros, é muito dinheiro, e eu chamo uma atenção que na auditoria é dito que no processo de venda não houve nenhuma análise do diferencial de preço entre as valorizações efetuadas na companhia e o seu valor final de transação. Ora, quando estamos a falar de uma venda que gera perdas para o Estado de 380 milhões de euros, são centenas de milhões de euros que, enfim, tanta falta fariam para muitos outros propósitos e que são, em última análise, pagos pelos portugueses, como é que é possível que este cálculo não tenha sido feito e que isto depois agora venha a ser evidenciado na auditoria. Depois, também queria lhe perguntar, se considera que o facto de este ativo estar no acordo entre Portugal e a DG Com, ou seja, ser obrigatório à sua venda até ao final de 2019, não recolocou também uma pressão do ponto de vista da posição negocial, prejudicando também o valor como seria vendido. E, nesse caso, aqui estamos a falar também da responsabilidade política de quem assinou esse acordo com a DG Com. Por outro lado, queríamos ainda perguntar, relativamente à GNB Vida, qual é que foi exatamente a participação da Deloitte neste negócio, porque tem havido esta questão da Deloitte auditar o mesmo negócio no qual participou, qual foi exatamente e em concreto a participação da Deloitte. Mas, para concluir, dizer apenas que, de facto, em todos estes casos, refinanciamentos contra os parceiros de risco, situações em que, de compra de ações, em que as garantias são as próprias ações, de vendas de imóveis, em todos estes casos, aquilo que vemos é muitos dos traços do que se passou no BES. E isto é que é verdadeiramente preocupante e gostaríamos, de facto, de perceber um esclarecimento adicional sobre o que é que se está a passar, de facto, no Novo Banco, porque o que está à vista de todos é que esta situação de ser uma entidade privada a gerir um dinheiro público à sua vontade e sem qualquer problema em usar os 3.9 mil milhões que foram colocados como garantia pública é, de facto, não é solução e, portanto, consideramos que o que é, de facto, preciso é garantir o controle público. Mas também queremos perceber exatamente como é que se está a fazer esta gestão, como em muitos casos, com muitas semelhanças do ponto de vista da falta de mecanismos de controle com aquilo que se passou no BES e que levou à situação que os conhecemos. Muito obrigado, Sr. Doutor Duarte Alves. A palavra ao... Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro também, Dr. António Ramalho. E, de facto, nesta audição houve aqui vários momentos em que as perguntas foram umas e as respostas não iam propriamente de acordo com aquilo que eram as perguntas. Mas eu achei particularmente curioso, quando se fala de controle público, tenho interpretado que eu estava a referir-me a uma situação em que o Fundo de Resolução iria gerir os maus ativos do Novo Banco. Não é de tudo isso que estamos a falar, o que estamos aqui a falar é de uma situação inaceitável, consideramos que se passa hoje, que é os ativos maus estão a ser pagos pelo Estado e os ativos bons vão ficar lá para quando depois for vendido o banco e depois de ter sido pagos os ativos maus por parte do Estado. E, portanto, isso é que nós consideramos que não é aceitável e foi isso que aconteceu também no BPN. Por uma outra via, mas foi isso que aconteceu. Os prejuízos foram nacionalizados, os lucros foram privatizados e reprivatizados. Mas, relativamente às questões que também coloquei na primeira ronda, de facto há, e isso é bastante evidente, há muitas falhas nos mecanismos do Novo Banco que aproximam a situação que se está a viver hoje no Novo Banco com aquilo que foi a realidade do BES e que levou ao descalabro do BES. Foram aqui referidos vários que foram confirmados, não havia mecanismos de avaliação das vendas agregadas, não havia o tal back-testing dos mecanismos para confirmar a avaliação dos imóveis, que já referiu que era uma coisa muito má, que é por exemplo que há muito, mas, entretanto, já em 2019 passou a aplicar este mecanismo de teste. Também, relativamente ao GNB Vida, não houve uma análise do diferencial de preço entre as valorizações efetuadas na companhia e o seu valor final na transação, como está referido na própria auditoria. Na página 33 não se encontram definidos em normativo interno critérios de passagem de devedores para as áreas de recuperação e acompanhamento. Portanto, há aqui vários indícios de que, de facto, há muitos mecanismos de controlo que não estão a funcionar e num banco que é altamente descortinado e que, quando foi para lá, já sabia que ia ser assim. Relativamente a uma outra matéria, que é os refinanciamentos para ativos depreciados. Portanto, já nos confirmou, de facto, havia avaliações de risco do próprio Novo Banco que desaconselhavam o aumento da exposição a esses credores, aliás, a esses devedores, e, ao que parece, segundo nos disse, todas essas operações foram aprovadas pelo Fundo Resolução, que, portanto, passado uns meses de ter definido um perímetro do capital contingente com uma determinada avaliação, permite que sejam desvalorizados totalmente nessas vendas estes ativos e que sejam registadas estas perdas com os refinanciamentos que se fazem. A pergunta que eu lhe faço agora é se o Fundo Resolução conhecia os parceiros de risco que desaconselhavam essas operações. Ou seja, não só que o risco disse que não estava de acordo, eu quero saber se conhecia exatamente o parecer e a justificação do parecer e se o Fundo Resolução, sabendo que havia um parceiro de risco que desaconselhava o aumento da exposição, mesmo assim aceitou a proposta da Administração de reforçar essa exposição. Depois, queria referir também a uma outra questão, que é a questão dos trabalhadores e da dispensa de trabalhadores dos milhões de euros que o novo banco está a gastar, parte dele também, dinheiro do Estado português, para despedir trabalhadores, e queremos também questioná-lo sobre isso, e também sobre o encerramento de balcões, que, ao que parece, estará para anunciar o encerramento de balcões a 31 de Outubro, mais um conjunto de balcões que serão encerrados. E, portanto, aquilo que nós vemos, quando olhamos para tudo isto, para a gestão de ativos, para a limpeza de maus ativos com o dinheiro dos portugueses, para os milhões que são gastos a despedir trabalhadores, para o encerramento de balcões, aquilo que vemos, de facto, é que a Lone Star, o que está a fazer, é limpar o banco de tudo aquilo que possa limpar com o dinheiro dos contribuintes, para depois vir a entregar o negócio, o bife do lombo, os melhores ativos para um qualquer comprador, um qualquer grupo financeiro internacional. E terminei. Obrigado.